Pajé, toda hora Vai ver mão no pescoço Vai? O bosta agora pegou Agora ele arruma, viu? Agora arrumou o fim da vida dele com o pajé Você vai correndo ele mesmo, pajé? Com certeza Mas em cima ou embaixo? Ai Não, mas qualquer dia eu vou tirar os bois Os bois que você tiver aí Não, pajé, pode tirar Na minha frente eu dou ele Bora, bota os protetor ali Mas eu tenho que limpar logo o caminhão E você fumaçar o protetor nele Não, bota pra ciscar na lua Quando eu ficar saindo nos braços aqui Que eu encontrar ele aqui Eu já tô com todo no chão É, não, é Aí bota estilo de quem, pajé? Hein? Você corre estilo de quem? Eu não corro estilo de pai Eu corro estilo de pai É, não, é Ah Pai, eu pego aqui, ó Só olha Ah Só cai de bom É, não Eu ficava pensando quando você correr, porzinho Ah, eu ficava só um doido, mano Eu ficava pensando quando você correr, rapaz Diga aí, pajé Diga aí, pajé Você 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 é uma fera Não, eu sou Edu É um caminhão É um caminhão carregado de sujeira Não tem, pajé, se você só quer me acabar? Ah, pá É um rodotrem de terzenclésio carregado de lavagem para dar para os povos Você é uma autarquia, pajé Você não sabe? É, mozinho Não vai fazer mais gramôs aí, não? Vou impelitar com você, né? Pronto Você é um homem de palavra É outro para impelitar Eu acho que você me abatou do gobeio Ó, do jeito que tá aí É jogar a grada e ciscar todo O mato morre todo em ciscar Tá? Um canto dele sair Agora, boze O jeito que tá aí agora, tá bom de plantar Eu bora plantar? É que eu vou viajar Senão eu não tenho que falar do antes Pajé Você como é uma pena se defender de se visse igual a você, não? É, não, boze Não tem tempo, não, boze Boze, você tá pensando Foi mesmo, pajé Doze carrados sozinhos, pô Cuidando, né, ajeitando Pajé, mas você Você quando quer trabalhar Eu não conheço Ninguém é trabalhador igual a você mesmo, não Não tem igual eu mesmo, não O problema é você Querer hoje em dia Tem igual eu não buscava Não sei por que é que o povo não gosta de trabalhar mais Pajé, puxa aquele cavalo pra nós eu também Daqui que o cavalo vai visitar no seu, no seu aro Ah, pajé Agora você nesse cavalão, viu Tem, bozinho Fala de quanto feno? Quem vende é Bruno Acho que é vinte e quatro Eu vou querer quatro fadas Tá, tem aí? Tem, não Os que tem aí Só dá pra esses cavalo e mal Apõe-me cedo aí Um, vindo, dois fadas Pô lá Pô lá Pedi a Bruno pra trazer Vai, fala aí com o Bruno E pra essa Bruna dar aí Ê, Bruno Traga aí quatro fadas de feno pra mim aí, nego Ligeirinho Pula lá pros cavalos Vai, cuida E manda o Pix Aí Pabãozinho aí Eu vou aqui a ele em espécie Dá muito Dá, dá quanto? Em dinheiro? Cento e cinquenta Pô, eu vou pegar logo o dinheiro ali Dou